Você sabe, Moçambique nunca foi um país democrático Foi o Estado a partir do único Frelimo, tudo, grupo de namorador, polícia, exército e tudo Como é que eu vou entregar? Em ventos atuais, provam com A e B a traição Dos ideais do saudoso Afonso Llagama E a cada dia, o Suf Momad como presidente Está-se a mostrar que é um infiltrado Num movimento que no início Defendeu o resgate da democracia Olá, seja bem-vindo ao canal E as vezes no qual Recordaremos um pouco do Afonso Llagama Seus feitos E porque digo O seu maior sonho Foi deixado no cemitério Agora, mais do que filmagem Se você pretende ter um canal do Youtube Ou Facebook e bombar Entre em contato comigo Através de um número na tela Que vou resolver seus problemas Família, o país anda super agitado Desde que me conheço como pessoa Isto é, 2018 Só que, na medida em que o tempo vai passando As coisas não estão a melhorar Estão de mal a pior Mas, Aron Como assim? O fato é que o povo menos conhecia Renamo E eu quero confessar hoje que Também ainda não conheço a Renamo Porém, temos aqui um dado curioso O que é um intelectual afinal? Um camponês de a nossa mãe Na macurra ali Pensa que a voz mais viva É do meu acadêmico lá Então vocês são os primeiros Logo após a morte do líder Fundador do partido Renamo Afonso da Cama Várias pessoas começaram com investigações Na verdade Para perceberem Como é que é Renamo O que é Renamo E automaticamente Se auto Convidaram para fazer parte Daquele partido Mas uma coisa Essas pessoas aqui Não sabiam Que, na verdade O presidente eleito Ou que E continuaria Ou daria a continuidade Do partido Tinha Meio que pensamentos Diferentes Do primeiro Que é o fundador Preste muita atenção agora Gostaria de saber Quando é que Afonso Macacho Marceta De a Cama Vai escrever O seu livro de memórias Depois de ter sido presidente Se não for presidente da república Não vai Poderei escrever Quando me reformar Quando é que se passa a reformar Não sei O partido é que pode Porque ainda sinto-me muito forte Os caberes não querem dizer nada Sou muito forte Quer dizer Não pode escrever agora o livro Não posso Porque há coisa O povo pode chorar Há muita coisa Que se passou Desde 1977 Muita coisa Coisas horríveis Não dá Até pode haver alguns Da filha Uma fugir para o exílio Quando as pessoas Lerem aquele livro Começam a se nervoso O partido no poder Começa a proibir Marchas pacíficas Renamo De agora Não reage Como La Cama Reagia Não é Membros Do próprio partido Sofrem atentados A Renamo Não reage Como Reagia Renamo É persuadido A entregar Armas Quer dizer Aquele processo Todo De DDR E tal A Renamo Aceita Sem pensar Duas vezes E no final do dia O que acontece Acontece isso tudo Que assistimos Que o jornalista Tem sido Carinhoso Muito atento Em nos trazer Quer dizer Todos foram obrigados A aderir o DDR Mas hoje Não tem subsídio Não é mentira São factos Inclusive Recentemente Vimos Aqui uma reportagem Que o antigo Segurança Particular Do La Cama Revelou Diz que o que está A viver Agora na Renamo É muito triste Muito triste mesmo O mestrado Desse guerreiro Foi disparar Canhão B11 E a K40C Então Para poder Nos desgraçar Por enquanto Eu estou falando Aqui Tenho patente Mais ore Mas então Ao chegar no banco Estou vendo O valor Com 12.500 Com 12.500 Tenho filho em casa Esses filhos Que precisam ir na escola Está a ver Então Nas matas Ali sofremos Sofremos nas matas Para vir Pegar mais Enxada Ir Colimare Em casa Dos antigos Comadentes Da Feilíme Enquanto ele também Lutamos juntos Nas 16 Quer dizer Me diga você Você pode conseguir Viver por 30 dias Com apenas 2.000 meticais Tendo família É possível mesmo? Não Me responda Pelo menos isto Nos comentários É possível Uma pessoa grande Mesmo você Que é jovem Talvez Nem tenha filho E tal É possível Viver 30 dias Com 2.000 meticais Mas isso acontece E são pessoas Que foram obrigadas Na verdade A largar a escola São pessoas Que Epa Deixaram a escola Para ir à guerra Entende? Entretanto Fica mais difícil Ainda pensar Nessas pessoas O quão Aquilo É para angústia Aquilo Sinceramente falando É de muita angústia Mesmo É muita dor Mas a Rename De hoje Não reage Presta atenção Mais uma vez Você sabe E Moçambique Espera Estou a explicar É que em televisão Chefe Já vai acabar agora Agora Foi combinado Que a Rename Devia ter a sua segurança Feita pela Rename Esta segurança Mas também Foi escrito No acordo Que a Frerimo Depois da revisão De tudo aquilo Remodelar a polícia A polícia Deixar de ser Frerimo Passar a ser Uma polícia A partidária Para garantir A segurança Não só da Rename De todos os moçambicanos A Rename Havia de entregar A sua segurança E esta segurança Seria integrada No Ministério Passavam a ser polícias E tudo a receber Como função do Estado Isto não acontece Porque a polícia Hoje Continua a ser E Frerimo E mata a Rename É um inimigo da Rename Como é que eu vou entregar? La Cama O saudoso La Cama Nunca aceitou Que se entregasse Armas La Cama Nunca aceitou Entregar essa coisa De DDR E sempre disse Sempre falou Publicamente Assim como entre eles Que nunca aceitam Entregar armas Ah vamos dizer que não A Rony Tu estás Contra Ou seja Contra a paz Não é isso Não é isso Mas vimos Inclusive hoje Ontem Para quem não assistiu Vimos Que pessoas foram Alvejadas Outras pessoas foram mortas A bala Entretanto Isso significa o que? Significa que Aqui há forças Que não estão a defender o povo Mas sim Interesses De um único partido E todos nós sabemos Razão pela qual Que La Cama Do La Cama De trazer a democracia Lutar pela democracia A verdade A democracia Foi Foi mesmo Foi mesmo O caixão Juntamente com ele O homem que Pouco estudou Mas muito Aprendeu La Cama O homem Muito Mas que era Muito temido Pela Frelimo O partido Mais poderoso Atualmente Que é a própria NASA É o partidão Entretanto La Cama Com seus ideais Era muito temido La Cama Conhecia Qual era a linha Completa Daquilo que ele queria Só que Pronto Morreu E morreu Com o seu sonho É triste mesmo É muito triste Saber isso Que ele foi E mesmo foi Se foi E mesmo Com o sonho dele Triste Parece que há infiltrados Naquele partido E o mais agravante Tenho aqui que dizer É que se A Frelimo Aliás Se Felipe News Não sair do poder Próximo ano Acredita lá É mesmo Para dizer Adeus A democracia Para forever Forever mesmo Entende Enfim O que é que Acha disto Escreva aí nos comentários O que é que Acha deste vídeo Se gostou Deixe like Inscreva-se Ative Partilhe Para muitas outras pessoas E dizer que por hoje É tudo Fique bem Sem se esquecer Que nem todo O famoso é rico Também porque Deixe felicidade Mas afasta a tristeza E tchau